Oi pessoal, eu sou o Bruno Ascari, esse daqui é o Som de Peso, e pra nós ele sempre será Bill. No vídeo de hoje eu quero fazer uma homenagem e também vai apresentar pra alguns de vocês o grande mestre Bill Withers, que infelizmente nos deixou semana passada. Por ser um cantor de soul que eu gosto bastante mesmo, eu resolvi fazer esse vídeo aqui contando um pouquinho da sua vida e também da sua obra. Então, sem mais delongas, vamos lá. Ah, Bill nasceu em 4 de julho de 1938 e conta que gostava muito de cantar na igreja, ali nas músicas que cantavam durante as missas e tal, porque ele dizia que aquilo emocionava bastante. Aos 17 ele se alistou na Marinha dos Estados Unidos, por onde ficou cerca de 9 anos, e lá começou a se apaixonar mais pela música, ele começou a cantar ali de vez em quando pro pessoal e tal, e também começou a escrever as suas primeiras letras e composições. Outra coisa que ajudou bastante ele foi um treinamento ali na Marinha, que era uma espécie de... uma terapia, assim, pra você melhorar o seu discurso e tudo mais. Então, isso ajudou bastante ele a curar um problema de gagueira, que ele sempre teve, assim, a diminuir pelo menos, né? E também a dar mais força pra parte aqui das cordas vocais e tal, e que assim ele cantasse melhor. Depois da Marinha, ele chegou a trabalhar com várias coisas, incluindo até construir banheiros pra aviões. E graças a isso ele tinha um emprego fixo, que dava uma segurança pra ele, dava um dinheiro razoável. E aí, com esse dinheiro que ele ganhava, do emprego fixo, ele juntou ali um pouquinho e resolveu gravar, assim, as suas primeiras fitas demo. Vale mencionar que ele começou, de fato, a sua carreira musical bem mais velho. Ele tinha ali cerca de 29 pra 30 anos ali, mais ou menos, quando ele gravou essas primeiras fitas, que ele começou a se apresentar ali em algumas casas noturnas, fazer uns shows ali, mas mantendo seu emprego ali na indústria aeronáutica. Poucas pessoas falam disso, mas em 1967, ele chegou a lançar um compacto, mas que não vendeu quase nada, e acho que é por isso que as pessoas não comentam. Foi somente em 1970, quando ele levou algumas dessas fitas pra um cara chamado Ray Jackson, que aí o Jackson levou pro Clarence Avent, que era o dono de uma gravadora chamada Sussex. No mesmo ano, ele já fecha o contrato ali com a Sussex, e se torna, vai, o carro-chefe, a grande estrela ali da gravadora, e também já lança o seu primeiro disco, chamado Just As I Am, que conta com a produção do Booker T, que também vai tocar ali em algumas faixas, junto com alguns membros do DMG's, que era a banda que acompanhava o Booker T, e nesse disco também temos ali violões e guitarras do Stephen Stills. Esse daqui é um disco excelente, que se destaca principalmente por causa de duas faixas, em No Sunshine, e a outra, que é Grandman's Hands. A primeira delas é se bobear a música mais conhecida do Bill Withers, e foi composta ali na época que ele trabalhava fazendo banheiros pros aviões, tanto que quando a música, ela foi lançada em single, e quando ela ganhou um single de ouro, que era, acho que era acima de 200 ou 300 mil cópias, não lembro agora de cabeça, os caras da gravadora fizeram um assento sanitário assim, dourado, pra dar de presente pro Bill. A música é lindíssima, e traz esse grande lamento de dizer que não existe luz do sol, não existe calor na vida quando ela não está lá, e também já faz muito tempo que ela não está lá. A segunda faixa, Grandman's Hands, é uma grande música de amor, mas pelo título, ou as mãos da vovó, é uma grande música de amor feito pra avó do Bill Withers, que era uma das pessoas que ele mais amava, que ele mais admirava, que achava mais forte em toda a sua vida. E na letra é muito bonito, que ele mostra essa relação de amor, tanto dele com a avó, quanto da avó com o restante da família, com o pessoal da igreja, com a comunidade ali, e que ela transmitia o amor, ela fazia as coisas por amor, todas usando as suas mãos. As músicas de Bill são simples, mas daquelas que acertam em cheio o seu peito, o seu coração, a sua alma, tanto pelo jeito muito bonito que ele canta, quanto, acho que principalmente pela questão das mensagens das músicas, das histórias que ele conta. São coisas que, não vou dizer todo mundo, mas praticamente todo mundo se identifica com elas de alguma forma, com algum amor, alguma admiração, alguma decepção, e eu acho que é por isso que as músicas dele tocam tanto a gente. Em 1972, ele lança aquele disco ali atrás, o que o Steel Bill, que é o seu segundo e o meu disco favorito dele, que aqui sim, ele tem acompanhamento lá da banda que acompanhava também o Charlie Watts, incluindo o Ray Jackson, que era aquele amigo que ele apresentou as fitas demo, e que graças a ele, ele pôde gravar o seu primeiro disco. Tanto quanto o primeiro disco, assim, são excelentes mesmo, mas eu acho que nesse disco aqui ele tá um pouco mais amadurecido, traz composições mais amadurecidas, ele tá um pouco mais seguro de si, fora que os arranjos aqui são maravilhosos mesmo. Aqui temos a belíssima também, Lean On Me, uma música que é uma verdadeira ódio e amizade, que eu tenho certeza que, de novo, se não todo mundo, praticamente todo mundo vai se identificar muito com a letra, por justamente falar daquelas grandes amizades que a gente tem, de como a gente sempre tem um amigo ou uma amiga, que aí pode ser uma pessoa que a gente conheceu, pode ser alguém da nossa família, ou um companheiro, uma companheira, mas enfim, que sempre vai estar ali pra te dar suporte, pra te ajudar em qualquer hora possível. Ainda em 1972, ele faz uma apresentação lendária no Carnegie Hall, no mês de outubro, e infelizmente isso foi gravado, e foi lançado nesse CD aqui, nesse disco, chamado Bill Withers Live at Carnegie Hall, que foi lançado no começo de 73, agora eu não lembro se foi em fevereiro ou março daquele ano. Em 1974, ele lança o Plus Justments, seu último disco pela gravadora Sussex, que na época tava, assim, com graves problemas financeiros e tal, e foi um dos últimos discos a ser lançado antes da gravadora declarar sua falência. O disco traz várias canções de coração partido, tanto porque, na época, o Bill Withers tava se separando da sua primeira esposa, e colocou muito daquelas sensações, daquelas emoções no disco, quanto o coração partido em relação à gravadora, que ele gostava muito, que tava declarando falência, e que, por questões ali contratuais, ele teria que passar um tempo sem poder gravar nada. Depois, em 1975, ele é contratado pela grande gravadora Columbia, e lá lança o seu primeiro disco pelo selo, chamado Making Music, que é um disco bem bacana, assim, não é tão bom quanto os outros da Sussex, mas é um disco bem bom, ele tem mais inspirações ali no funk e tudo mais, mas ainda assim tem umas baladas souls muito bacanas, especialmente uma música que eu gosto bastante, chamada Make Love To Your Mind. Em 1976, ele lança o Naked & Warm, que é um disco, assim, que tenta voltar um pouco mais pra sonoridade ali do Just As I Am e do Still Bill, mais voltadas pro soul e tudo mais, mas é um disco que eu acho, assim, de mediano pra bom, mas ainda assim é um álbum que merece ser escutado. Em 1977, ele lança o seu próximo álbum, chamado Menagerie, acho que é assim que se pronuncia, que, aí sim, ele pega aquela forma que ele tentou no Naked & Warm, que era uma aproximação maior ali no começo da carreira dele, mas eu sinto que nesse disco aqui, ele realmente acertou a mão, e nos entrega um outro disco sensacional. O disco inteiro é muito bom mesmo, mas aqui eu dou destaque pra faixa de apertura, chamada Lovely Day, é uma música que eu gosto bastante, é uma faixa bem calma, assim, bem tranquila, muito, muito gostosa mesmo de se ouvir, e que fez um bom sucesso ali na época. Foi nessa época também, na Colúmbia, que o Bill Reuters começou a ficar, assim, cada vez mais desgostoso com a indústria da música no geral, especialmente por causa dos grandes chefões ali, que sempre tentavam empurrar pra ele o que ele devia fazer e tudo, tanto que ele deu um nome, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira bem crítica, chamando esses caras de Blacksports, que eles eram os experts na cultura negra. Então, chegava, ele conta que chegava um cara branco, rico e tudo mais, e virava pra ele e falava, olha, toca desse jeito, canta desse jeito, porque é assim que o povo negro vai gostar, porque eu entendo da cultura, e não sei o que, não sei o que lá, e falava, poxa, põe uma introdução nessa música, cadê os arranjos de corda, cadê os arranjos de metais, você tem que dançar cada vez mais, você tem que, sei lá, fazer uma vertente mais funk, e tudo isso foi, assim, cerceando bastante as criações do Bill, e ele foi ficando cada vez mais triste e desgostoso com tudo isso. Tanto que os próximos discos dele, o About Love, de 1978, e o Watching You, Watching Me, de 1985, já são discos, assim, que eu considero bem medianos mesmo, tem algumas buscas mais interessantes ali no meio e tal, mas, no geral, são discos que não me agradam muito, e eu realmente sinto ali um pouco de cansaço ali da parte dele, de meio que tá se curvando, de certa forma, pra algumas dessas coisas da gravadora, e não tá podendo fazer direito o que ele queria mesmo. E é por isso até que esse disco foi o último do Bill, lá em 1985, e depois disso ele chegou a compor ali, entregar algumas músicas e tal pra algumas outras pessoas, mas não passou muito disso, não. Foi nessa época também que ele acabou se aposentando e se dedicando cada vez mais à sua família, a ser um pai mais presente, um marido mais presente, até porque ele sempre quis, por exemplo, ser um pai mais presente, porque o pai dele acabou falecendo ali quando ele tinha uns acho que 12 ou 13 anos ali, mais ou menos, e isso foi algo que ele sentiu muita falta, e ele queria prover isso, né, ele queria que essa história não se repetisse com os filhos dele. Em 2009, ele foi homenageado num documentário bem bacana, chamado Steel Bill, que é o nome do segundo disco dele, que vai contar bastante da história dele, mas mostrando um lado mais pessoal dele, não tanto ali da parte artística e tal, mas mostrando mais da infância dele, então mostra ele mais velho, ali com seus 69, 70 anos ali, voltando pro lugar onde ele nasceu, conversando ali com algumas pessoas, revendo alguns amigos ali da época da Marinha e tal, e é um documentário muito bacana mesmo, tá disponível aqui no YouTube, mas infelizmente eu não achei nenhuma versão com legendas, então só tá em inglês mesmo, mas pra quem entender e pra quem quiser assistir, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo pra que vocês possam assistir depois. Apesar da vida mais reclusa e tal, em 2015, ele foi indicado pro Rock and Roll Hall of Fame, e foi aceito no Rock and Roll Hall of Fame, e agora, no último dia 30 de março de 2020, ele infelizmente nos deixa, que foi uma segunda-feira, só que a família dele só divulgou a notícia na sexta-feira, no dia 3 de abril. O Bill Withers, pra mim, é um artista que encanta bastante pela simplicidade na sua música, é nítida ali a verdade que ele põe os seus relatos, põe as suas histórias nas letras, e também a forma como ele canta. É uma música que eu sinto que é bastante, assim, altruísta, praticamente vai um conselho de um pai, de um avô, assim, de uma pessoa mais velha, uma pessoa mais sábia, mostrando pra gente, despertando em nós, na verdade, várias emoções, seja coisas boas, coisas nostálgicas, coisas até às vezes ruins e tudo, e que muitas vezes, pelo menos assim pra mim, são músicas que inspiram, que mostram pra gente que a gente deve correr atrás do nosso sonho, independentemente da nossa idade ou coisa do tipo, mas não pra gente se iludir em relação a isso. São músicas, assim, que no geral mostram que o sonho deve durar o tempo que ele deve durar. Bom, pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje, e eu espero bastante que vocês tenham gostado desse vídeo aqui sobre o Bill Withers, que vocês se interessem e principalmente vão atrás da obra dele, porque com certeza foi um baita de um cantor que vai deixar bastante saudade. E por fim, não se esquece de se inscrever no canal, se você tá chegando agora, ou por algum motivo ainda não é inscrito aqui, de deixar o seu joinha, seu comentário aqui embaixo, porque tudo isso ajuda bastante mesmo na hora dos algoritmos aqui do YouTube verem que esse daqui é um vídeo legal e comecem a recomendar ele cada vez mais pra outras pessoas que são tão apaixonadas pela música, assim como eu e você. E por fim, também não se esquece de me seguir lá no Instagram e principalmente de compartilhar esse vídeo com seus amigos pra que eles possam conhecer mais sobre a vida e sobre a obra desse baita cantor de soul que foi o Bill Withers. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.